Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, 16 de abril. Veja os destaques de hoje aqui no segunda edição. Freio na vacinação a essa altura? Secretaria Estadual de Saúde proíbe cidade no Vale dos Sinos de ampliar grupo de imunizados. O município já está preparado para aplicar doses nos doentes crônicos. Fica a pergunta, por quê? Vacina a menos? Capital recebe lotes faltando mil doses de Coronavac. Falha humana ou do laboratório? Saiba já já. Fim do mistério. Veja por que jovem de 21 anos promoveu ataques em série a lojas da capital e região metropolitana. Faltou louça para lavar em casa. E essa brincadeira vai sair cara. Vai ter que pagar o prejuízo. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido. Vem com a gente. E olha pessoal, nós começamos o segunda edição desta sexta-feira com uma notícia que pegou a todos os gaúchos de surpresa. E foi hoje à tarde. O município de Estância Velha, aqui no Vale dos Senos, está preparado para começar a vacinar as pessoas com doenças crônicas. Porém, a Secretaria Estadual de Saúde impediu que a cidade avance a imunização para esse grupo já nesse fim de semana. E justo quando anuncia mais uma semana em bandeira preta no modelo do distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul. Eu confesso para vocês que até agora eu não entendi as explicações da Secretaria, mas eu vou conversar com a Aline Schneider, que conversou com o prefeito. Enfim, conversou com as fontes. Vamos ver se tu tem mais sorte, porque a nossa produção não conseguiu entender até agora, viu Aline? Boa noite, minha amiga. Qual é a explicação? Oi, Shemali. Boa noite, boa noite a todos. Por aqui também está difícil de entender essa história, viu Shemali? De acordo com a Secretaria de Saúde Estadual, as pessoas com comorbidades ainda não começaram a ser vacinadas no Rio Grande do Sul. Por isso, orienta os municípios a fazer uma busca ativa e vacinar os idosos com 60 anos ou mais que, porventura, ainda não tenham recebido a primeira dose. É orientado também pelo Estado que quem já completou uma determinada faixa etária de vacinação pode, sim, passar por uma faixa etária menor. No entanto, a Secretaria de Saúde de Estância Velha afirma que das pessoas com 60 anos ou mais, apenas 400 ainda não foram vacinadas. E hoje o município recebeu 1.670 vacinas. Por isso, entendeu que poderia ampliar o grupo de vacinação, como explica o próprio prefeito. Já, já a gente vai recuperar aí a posição do prefeito de Estância Velha. Agora, vamos recapitular esses números. Se essa busca ativa de Estância Velha constatou aí que existem cerca de 400 idosos acima dos 60 anos e são mais de 1.600 vacinas, não há lógica para não avançar, né? Já que cada município tem um ritmo diferente, né, Aline? E a gente torce para que esse ritmo seja cada vez mais rápido, né? E era o que Estância Velha tanto comemorava, que o ritmo realmente era acelerado, é uma prioridade no município. E outra, pode ter 400 pessoas que ainda não receberam, mas as pessoas não são obrigadas a tomarem a vacina, né, Shemali? Tem idoso que eu conheço que não quer se vacinar. É uma opção que cada um tem. Não é a orientação, não é a recomendação. Claro, claro. A gente sempre reforça isso, né? Mas é uma alternativa. E outra, talvez essas pessoas não estejam no momento, porque a própria o governo do Estado também diz que se a pessoa está com o coronavírus no momento, ela não pode ser vacinada naquele momento, naquele instante, né? Se ela tem alguma outra doença respiratória, é recomendado adiar o processo de imunização. Então, por isso que Estância Velha estava a faceira da vida, que seria a primeira cidade aqui do Vale dos Sinos, e pelo levantamento que eles fizeram, também a primeira cidade do Rio Grande do Sul. Do Estado, exatamente. Isso que avançaria... A gente já está com a posição do prefeito no ponto aí, Aline. Vamos soltar aí para a gente continuar abordando o caso, por favor. Fiquei um pouco, de certa forma, um pouco triste, né? Não vou mentir. Porque nós recebemos hoje, então, volta a dizer, 1.670 doses, que com certeza servem para aplicar ainda a pessoas de 60 anos, alguma pessoa que não veio. Mas, mesmo assim, sobraria doses para a gente baixar, então, a próxima idade, a faixa etária agora, que é de 58, 59 anos. Como o Estado, então, nos orientou, a gente vai aproveitar esse período agora para fazer a busca ativa nas pessoas com 60 anos ou mais. É uma conta que realmente fica difícil de entender por que o município foi barrado. Agora, dá uma olhada nessa arte. Quem são as pessoas com doenças crônicas que, quando chegar o momento oportuno, vão poder receber as doses? Diabetes, neumopatias, pressão alta, cardiopatias, doenças cérebro-vascular, doença renal crônica, anemia, obesidade mórbida, síndrome de Down, cirrose hepática e imunossuprimidos. Essas pessoas vão precisar comprovar e, aí, sim, poderão receber as doses. Mesmo assim, a instância velha vai, sim, ter vacinação amanhã, das 9 até as 3 horas da tarde, através de drive-thru, que fica no pátio da Secretaria de Educação e Cultura. E, ainda, nos postos de saúde da cidade, se, por ventura, alguém não recebeu a imunização. Agora, essa notícia é de cair os butiá do bolso, né, Chimar? Sem dúvida, minha amiga, sem dúvida. Obrigado pelas informações, está aí direto do Vale dos Sinos. E a gente continua aqui esperando uma explicação que a gente possa entender e que o pessoal de casa também entenda da Secretaria Estadual da Saúde. A nota não foi clara e a posição ainda não está clara para a opinião pública, para a comunidade do Rio Grande do Sul. Já aqui em Porto Alegre, começou a vacinar hoje, a capital gaúcha, as pessoas com mais de 62 anos. Quem acompanhou esse primeiro dia de vacinação, de imunização, dessa faixa etária, Guilherme Roquete, traz os detalhes. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Shemali. Boa noite a todos. Pois é, a ampliação da faixa etária foi definida nessa tarde, quando as doses que chegaram pela manhã foram disponibilizadas, então, pelo Estado para a capital. O Rio Grande do Sul recebeu 441 mil doses. Dessas, 72 mil vieram para cá, para Porto Alegre. 42 mil e 500 são destinadas para a segunda dose dos profissionais da saúde e dos idosos que já tomaram a primeira. As outras cerca de 30 mil doses serão destinadas, então, para ampliar a vacinação. Atenção, então, para vacinação amanhã, neste sábado, aqui em Porto Alegre. Três drive-thrus vão estar funcionando no Barra Shopping Sul, Big Sertório e na PUC. Já as unidades de saúde são seis que estarão abertas. São Carlos, Glória, Assis Brasil, Tristeza, Morro Santana e a Clínica Álvaro de Fini. No domingo, vai ter vacinação na Redenção e na Praça México. A capital gaúcha também estuda a vacinação de professores da rede pública, caso haja uma decisão judicial que permita ou obrigue a imunização desse grupo aí, Xemali. Tá certo, Guilherme. Obrigado pelas informações. E vocês aí de casa, gente, já sabem quem tomou a segunda dose da vacina? O nosso mestre das palavras e das panelas. Com vocês, Pinheiro Machado. Olá! Atenção, atenção! A segunda fase da campanha de vacinação já começou. Você que já fez a primeira dose da vacina, informe-se para fazer a segunda dose. Como se sabe, é indispensável fazer a segunda dose para completar o serviço, digamos assim. A campanha da vacinação parece estar avançando. E cada um de nós é responsável cumprindo as orientações e também ajudando amigos. Esta é uma causa de todos. E amanhã, no Anonymous Gourmet, uma delícia para esquecer um pouco a pandemia. Não perca! Voltaremos! E a gente segue falando sobre a vacinação com um dado que nos preocupa bastante. A capital contabilizou 1.251 doses, a menos do que o previsto em lotes de Coronavac. A Anvisa investiga casos semelhantes em todo o país. Como nós antecipamos aqui ontem, no segunda edição, aqui no Estado, a Vigilância Sanitária fez um teste e constatou que as ampolas dos imunizantes só traziam nove doses e não dez, como deveria ser. Deixa eu conversar com a Luciane Coman, que está acompanhando esse caso e tem mais informações. Boa noite, Lu! Boa noite, Shemali. Pois é, olha, o Instituto Butantan disse que cada ampola possui quantidade suficiente para dez doses. Só que municípios gaúchos estão denunciando que lotes de março e abril vieram com frascos que renderam sete, oito, nove doses, mesmo tomando todos os cuidados na hora de extrair o líquido ali dentro da ampola. Eu conversei, inclusive, hoje com uma enfermeira que explicou que é tudo feito com muito cuidado, até para não ter desperdício, não ter perda. Vamos ouvir. Geralmente, a gente pega uma seringa de 3ml, a gente mexe nela para tirar o ar e a gente vai aspirar o frasco 0,5ml direitinho, a gente confere a marcação e assim está pronto para aplicação no paciente. Tem que sempre fazer com bastante calma, para não ter nenhum erro de dose a mais, dose a menos, sempre tem que ser 0,5ml completinho. Só que mesmo tomando todo o cuidado, Chimali, o Conselho das Secretarias de Saúde aqui do Rio Grande do Sul recebeu 187 notificações até terça-feira, com uma média de perda nessas notificações de 10%. Vamos ouvir. Eu recebi lá 60 mil doses e aí vou ter uma quebra de 6 mil doses, mas o Ministério da Saúde vai dizer que me enviou esse quantitativo de dose. E como é que a gente faz esse cálculo? Pois é. O Centro de Vigilância em Saúde aqui do Estado, frente a todas essas denúncias, resolveu então fazer um teste. Pegou duas ampolas da Coronavac e utilizou seringas diferentes, uma menorzinha, mais fina, que é usada para insulina, e uma outra mais grossinha, que é recomendada pelo Ministério da Saúde. E aí, olha só o resultado, Chimali. Ele fez aspirações para ver se ele conseguiu tirar 10 doses da vacina. Com a seringa de 1 ml ele conseguiu tirar 10 doses, mas com a de 3 ml não. E isso é importante só para deixar tranquilo os profissionais da ponta, que não tem uma relação direta com treinamento. Tem uma dificuldade que a gente não sabe se tem a ver com o quantitativo de doses de vacina, com o formato do frasco, ou com alguma questão particular da seringa. Bom, o Instituto Butantan, ele garante que cada ampola tem sim 5 ml, rende 10 doses, e meio que deixa entender que o problema seria na hora ali da extração. Inclusive, disse que vai trazer mais informações no rótulo para não haver mais nenhum tipo de problema. O Ministério da Saúde, ele informou em nota que estados e municípios precisam registrar todas essas ocorrências num sistema, num formulário técnico, e que a Anvisa está investigando todas essas denúncias. Inclusive, a Anvisa diz que aumentaram as queixas em relação à extração, ou seja, menos doses por frasco, e que está fazendo apuração de todos os casos, e que deixa a população mais tranquila, dizendo que esse tipo de problema, na verdade, é considerado de baixo risco, porque, por exemplo, não tem risco de óbito. É uma questão muito quantitativa, claro, né, chamar ali envolve questões de investimento, de dinheiro, e de mais pessoas que poderiam, daqui a pouco, estarem sendo imunizadas nesse momento. Sem dúvida, Lu. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Luciane. O importante é não perder nenhuma gotinha de vacina, porque é um líquido precioso que salva vidas. A gente fala agora de segurança pública, porque quatro pessoas foram presas, e 20 motos foram recolhidas em uma operação na freeway na madrugada de hoje. A Polícia Rodoviária Federal fez uma grande operação para acabar com o evento clandestino de racha na rodovia. Os eventos acontecem nas noites de quinta-feira e madrugadas de sexta. A PRF bloqueou os acessos à freeway e conseguiu interceptar as motos que fugiram da Brigada Militar na Avenida Assis Brasil. Uma delas era roubada e foi recuperada. O condutor foi preso por receptação. Mais de 50 multas foram aplicadas. Outra perseguição aconteceu na rodovia do parque. Criminosos em uma Tucson chegaram a jogar a arma pela janela. O condutor fez manobras perigosas. Em alta velocidade, ele acessou a freeway e só parou embaixo da nova ponte do Guaíba. Os três ocupantes foram presos. Em Novo Hamburgo, a Brigada Militar recuperou um Voyage. O carro havia sido roubado no início da semana e estava sendo usado para cometer assaltos no bairro Rio Branco. E olha só, acabou o mistério que desafiava a polícia civil aqui na região metropolitana. Um jovem de 21 anos cometeu os atos de vandalismo em mais de 50 estabelecimentos aqui na Grande Porto Alegre. Ele agiu como um comparsa. Ambos se apresentaram à polícia. Esses crimes aconteceram na terça-feira à noite. Vocês lembram? Mostramos aqui. E a Luciane tem mais informações porque o número de alvos não para de subir, né, Luciane? Mas está resolvido esse problema. Qual foi a explicação da polícia? Olha, Shemali, além de encontrar a autoria dos crimes, a polícia queria muito entender por quê, o que estava por trás desses ataques, né? Esse jovem de 21 anos, ele confessou o crime nos depoimentos e olha só a motivação que ele contou para a polícia. Ele falou que foi por mera diversão, né? Isso nos chama a atenção. Até vou referir aqui que seria uma sensação de diversão, alegria, superioridade e prazer. Isso que ele teria sentido no momento dos atos. Ele realmente disse que se espelhou em relação a alguns jogos que ele utiliza e também a um filme que ele teria assistido, onde ele também teria tirado essa inspiração. É, o filme é Os Fracos Não Tem Vez. Vê se pode, né, Shemali? Lembrando que os ataques aconteceram na terça-feira à noite. E aí, desde então, os policiais foram atrás das câmeras de segurança, que sempre mostravam um caminhão branco, né? Um caminhão baú. Chegaram, então, à placa desse caminhão, foram até o proprietário e aí chegaram ao filho dele, esse jovem de 21 anos. Bom, o motorista que estava junto nos ataques se apresentou também à polícia, ou seja, esse comparsa, né? Ambos se apresentaram ontem à noite, só que ele disse pra polícia, Shemali, que ele foi forçado a dirigir. Ele é empregado, né, do pai desse jovem. Vamos ouvir o que a polícia disse. O motorista do caminhão, ele alega que, em alguns momentos, chegou a pedir que o rapaz parasse de atirar, mas ele dizia que o motorista deveria ficar calado, não se manifestar e nem contar pra ninguém, porque, caso contrário, seria demitido. Bom, a arma utilizada nesses ataques é daquelas de pressão, que usa chumbinho, né, Shemali? Ela foi apreendida. Como ela é de uso recreativo, ela não tem maiores restrições. E olha, o prejuízo estimado pela polícia, Shemali, olha, passa aí de uns 100 mil reais. Nossa senhora, nossa senhora. Tá certo, Lu, obrigado pelas informações. Tá aí, gente, vão ter que pagar esse prejuízo, né? Não dá pra ficar assim. Tem muita gente correndo atrás da máquina por conta da pandemia. Fique agora com o recado dos nossos amigos da Solução Financeira. Agora, para tudo o que você está fazendo. Está com dificuldades em pagar o financiamento do seu carro, moto ou caminhão? Esse recado é pra você que financiou um veículo, mas já percebeu que está pagando por dois. Está cansado das cobranças e ameaças do banco? Chega de sofrer. Não pague mais por juros abusivos. Envie agora uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983-247-663. Você receberá uma análise completamente gratuita. E o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Com toda essa economia, chegou a hora de realizar aquele sonho da reforma ou compra da casa própria, da viagem ou qualquer outro sonho que você estava adiando. Repetindo, o WhatsApp é o número 983-247-663. Ou, se preferir, venha ao nosso escritório na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tome um café com a nossa equipe e se torne mais um caso de sucesso. Solução financeira, a solução que você precisa. E ainda hoje, tem ídolo de volta ao Colorado, depois de 11 anos. A gente volta já, já. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, pessoal, vocês aí já têm programa para amanhã à noite? Pois eu tenho uma baita sugestão, uma dica imperdível para vocês. A grande final do Bake Off Brasil Celebridades. É a partir das 10h30 da noite, aqui no SBT. Bake Off Brasil Celebridades. Celebridades, a grande final acontece nesse sábado às 10h30 da noite. E eu quero saber, você aí, na sua região, na sua cidade, para quem vai se atorcer bem, mais uma edição que surpreendeu muito, com técnicas bem diferentes e participantes muito inusitados. Então eu te convido, vamos acompanhar juntinho essa grande final? Bake Off Brasil Celebridades, 10h30 da noite, na tela do SBT. E agora o futebol, olha só, o Internacional anunciou hoje à tarde a volta de Tyson. 11 anos depois, o meio atacante retorna ao Beira Rio com um grande reforço para a temporada. Essa confirmação veio com uma brincadeira nas redes sociais. O Tyson Day virou um dos assuntos mais comentados da internet no Brasil. Aos 33 anos, Tyson assinou o contrato até o final de 2023. Ele vai ser inscrito já na fase de grupos da Libertadores, mas não vai participar da estreia colorada, que acontece na próxima terça. Ele foi campeão da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Tyson deixou o Beira Rio em 2010 e foi ídolo também no Shakhtar Donetsk e da Ucrânia. De volta após o fim do contrato. Está aí, passou um bom tempo na Europa, ganhou experiência, foi ídolo também por lá. E agora retorna ao Beira Rio, sendo aí o grande reforço para essa temporada. Vocês estão acompanhando lances do Tyson aí. Realmente é um craque diferenciado que vem talvez para disputar. E a camisa 10, ele já disse que não quer a 10, prefere a 7. Mas com certeza é realmente um grande reforço. Está aí a gangorra Grenal se mexendo de novo. Boa sorte também ao Grêmio na semana que vem com um novo treinador. A todos uma ótima noite de sexta-feira, um baita final de semana. Se protejam, tomem a vacina, use máscara, álcool gel e se distancie. Na segunda a gente está de volta. Tchau, tchau. Alô, torcedor, alô torcedor do Internacional. O cara quer a cara do clube que é do povo. O cara quer a cara do clube que é do povo. É criado, celeiro Beira Rio. Na Copa representou o Brasil. Campeão da América, orgulho da nação. O sangue colorado é inter de coração. O que é do povo. Tchau. Obrigado.